Olá, você que acompanha o Boletim Norte em um minuto. Na manhã desta segunda-feira, mais um vídeo de um animal da Amazônia viralizou. Uma onça atravessava uma obra de pavimentação em um ponto da nossa região. O animal carregava preso na boca que, pelo formato da cauda, deve ser o mariranha. E ainda na editoria de Manaus, você vai ver que a Infraero divulgou hoje a conclusão das obras de reformas das pistas do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que é uma das maiores do país. E para finalizar, na editoria de Cultura, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa iniciou nesta segunda-feira um programa de visitas ao Teatro Amazonas para colaboradores terceirizados que atuam no patrimônio administrado pela pasta. Os colaboradores que trabalham em serviços gerais foram um dos primeiros a agendar. E se você quer ficar por dentro dessas e outras notícias, você pode acessar o nosso portal no link abaixo. E eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.